Eu vou ressaltar, nós temos aqui o lançamento do que a gente chama do X13 cursor e nesse XC13 nós aplicamos um bloco totalmente redesenhado, é um bloco muito mais leve, são 100 quilos a menos em termos de peso nesse bloco, tem toda uma reengenharia do sistema de lubrificação, do sistema de refrigeração e uma performance de eficiência muito maior, trazendo a economia que o Fábio comentou. Você também tem aí uma longevidade no processo de troca de óleo, claro, nós estamos falando aqui que esse motor foi desenvolvido e está sendo aplicado para os europeus, onde as condições de rodagem e a condição de carga é totalmente diferente no Brasil, mas nós estamos falando que esses motores estão com 150 mil quilômetros na troca de óleo. Então é um avanço muito importante em termos de lubrificação, em termos de refinamento de condição de bloco. Em cima desse bloco do XC13 nós colocamos três tipos de cabeçote, então hoje no mercado esse é o bloco mais flexível, que existe no mercado hoje. O que são esses três cabeçotes? Nós temos o cabeçote para o hidrogênio, nós temos o cabeçote para o diesel e nós temos o cabeçote para o gás. Mas por que três? Porque o gás nosso não é uma adaptação do diesel para gás, é ciclo ótono. Ou seja, o motor responde dentro do ciclo ótono tradicional das explosões de entrada e saída de gases. Eu tenho o cabeçote do ciclo diesel e o cabeçote do ciclo hidrogênio que é similar ao do gás. Então com isso, dependendo da missão que esse cliente precisa, ele vai ter o motor adequado para a missão dele. Com isso, nós conseguimos aí uma potência fantástica, nós conseguimos aumentar muito essa potência. Hoje, no ciclo diesel, é um motor que entrega 600 cavalos de linha. Ele tem um freio motor, se vocês lembram, o Sway tinha um freio motor, eu acho que líder do mercado, né, Fraga? E esse freio motor está entregando ainda mais potência, são 690 cavalos de freio motor. Ele tem muito mais potência do que até o próprio motor, ou seja, a eficiência de frenagem desse caminhão é fantástica, o nosso motor. E outro importante, e esse bloco, ele consegue essa potência máxima com uma rotação muito baixa, o que faz com que o motorista, no caso de uma aplicação a caminhões, faz com que o motorista sinta muito menos vibrações na cadeia. Aí o meu tempo de trabalho é muito mais suave, muito menos ruidoso. Quando você vai para o gás, aí vem outra grande vantagem. Esse XC13 gás, ele entrega hoje 520 cavalos. Também é um salto bastante importante, e isso com 2.500 Nm de torque também é. Realmente hoje não existe um motor a gás hoje aqui na Europa que entregue essa potência com esse torque. E aí